Oi, tô de volta, não pude me conter. Ah, peraí, meu acusado todo aqui. Esse é o segundo vídeo da série chamada No Tempo de Antigamente, pra vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez. E basicamente é uma série que eu vou estar colocando aqui no Facebook sobre curiosidades do meu tempo da bleia e pessoas que me marcaram e coisas engraçadas, todo esse tipo de coisa. Eu vou cantar uma música, que foi uma música que me marcou bastante. Essa música foi no tempo que eu era regente do Grupo Boa Nerds. O Grupo Boa Nerds eu tô fazendo 20 anos esse ano, então não posso nem acreditar que tem 20 anos que eu sou regente. Não sou velho não, mas a realidade é essa. Então aí vai, 20 anos de Boa Nerds. E essa música foi uma música que marcou bastante a gente, quando a gente viajou pra São Paulo e fazia as nossas turnês pelas bleias da Bahia. E foi uma música de um cantor, acho que o nome é Jota Neto. E essa música era uma música que Elielsa, minha amiga Elielsa, ou Elielsa, cantava bastante. E era assim, uma música muito legal, o meu ver de Deus que acontecia. Então eu vou cantar. Eu esqueci, depois que você torna 30, você esquece algumas coisas. Eu esqueci o verso, mas o nome da música é Pensando Bem. O começo da música, na verdade, é com Pensando Bem. Então acho que dá pra lembrar. Então aí vai, Pensando Bem, de Jota Neto. Essa daí é pro meu povo do Boa Nerds de 20 anos atrás. E aí vai. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida Justifica tanta coisa sem saída É a realidade que não posso me afastar Se for preciso me exortar Fala comigo, estou ouvindo Fala comigo, acordado ou dormindo Ou até mesmo, se quiseres, quero ouvir Não, não me deixes Não me deixes sozinho Nem por um minuto, por favor Não, não me deixes A minha alma chora Grita, implora Não me deixes, Senhor A minha alma chora Grita, implora Não me deixes, Senhor E essa era a música de Jota Neto. Um abraço pra todos os meus amigos do Brasil Pra Elielsa e todo o pessoal que marcou aquele tempo Bem legal. Eu não vou falar o nome não Porque aí começa a falar o nome E todo mundo vai ficar chateado Porque eu não falei o nome Mas eu lembro de Elielsa Porque foi ela que cantava essa música. Um abração, meu povo Tchau